Eu já fiz um vídeo aqui pro canal stalkeando o youtuber de Roblox, mas eu pensei por que não stalkear os meus fãs pra saber o que vocês... Você que tá vendo, Silvio, anda jogando no Roblox, então vou stalkear vocês aqui que estão nos meus seguidores do Roblox. Gente, já vou seguir... Esse é TF, seguir não, né? Stalkear. Porque me chamou a atenção a skin de coca, vamos lá. Olá, meu nome é Isabelle, eu adoro comida e gosto muito de cachorros, e minha cor favorita é azul. Não tá jogando, não tô cachorro, não. Meu herói favorito é o Homem-Aranha, e é isso, espero que goste de mim, tchauzinho. Ah, gente, achei fofo a apresentação dela. Vamos ver, ela não tem nenhum jogo, ela tem 190 amigos, ela tem dois jogos favoritos só. Mas vamos ao interessante, as badges, gente. Pra quem não sabe, eu gosto de stalkear as badges, que mostra o que as pessoas estão jogando, né? Eu vi aqui um do carrossel, eu fiquei muito curiosa. O que é isso? Não, é sério que existe um jogo do carrossel no Roblox? Eu não tava sabendo disso não, gente, bora entrar. Gente, entrei aqui, meu Deus, eu nem acredito que tem o carrossel no Roblox. Eu já vi Chiquititas, agora o carrossel. Gente, era a minha novela favorita, assim, de quando eu era criança. Meu Deus do céu, tô aqui com o uniforme. Calma, que era a escola. Gente do céu, eu não sabia desse jogo. Se não fosse a inscrita ter jogado, eu não ia saber da existência desse jogo. Meu Deus, é a escola mundial. Vamos entrar. Eu tenho um papel aqui, uma caneta, um livro. Então vamos estudar. Como é que faz pra entrar? Ah, é no T? Gente, eu não tô conseguindo entrar, não. Será que a menina tem que entrar primeiro? Aê, consegui entrar, gente. Meu Deus, é igualzinho. Gente do céu, vocês já assistiram o carrossel? Comentei aí. Meu Deus, eu vi que tinha um povo brigando aqui. Meu Deus, estão chamando a Carmen de pobre. Mano, o que é isso? Gente, a Carmen, eu encontrei a Carmen. A Carmen tá bem triste aqui. Meu Deus, eu quero ver se tem a Maria Jaquina, porque a Maria Jaquina é briguenta, né, gente? É, fogo. Ah, aqui achei um povo. Tá meio travado, gente, mas tudo bem. O que a professora tá ensinando? Ah, a professora Helena. A professora Helena, ela tá ensinando que 2 mais 2 é igual um coração. 3 mais 3 é igual a 8. E 7 mais 7 é igual esse negocinho que eu esqueci o nome. Gente. Ah, Valéria aqui, gente. Achei uma inscrita aqui, gente. Então, um beijo pra ela, mas vamos lá stalkear mais inscritos pra dar tempo de várias pessoas. E quem sabe você que tá vendo esse vídeo também vai ser stalkeado. Gente, eu não acredito no que eu tô vendo aqui. ET doido da Shopee. Mentira, eu vou stalkear o ET doido da Shopee, gente. A diferença é que ele é todo magrinho, né? Diferente do nosso ET doido. Jogos favoritos são jogos comuns. O primeiro jogo favorito foi o Tower com mola. E vamos ver aqui o que temos nas beds, gente. Será que eu vou achar um jogo estranho aqui? Não sei, hein? Gente, eu achei aqui uma bed de 10 vitórias. Aí eu fiquei curiosa. Aí eu vi aqui que tem um jogo da velha. Como assim existe um jogo da velha no Roblox? Eu preciso ver isso. Entrei aqui. Mentira que é um jogo da velha. Eu quero jogar com alguém. Mas aqui tá cheio de gente. Deixa eu ver se tem alguém sozinho. Será que se eu for pra cá, alguém vem jogar comigo, gente? Eu quero jogar. Ah, entrou uma pessoa aqui comigo. Tá, eu vou começar pelo meio. Eu sou o X. Eu tinha uma estratégia quando eu era criança, mas eu não lembro dela. Vai dar velha. Eu já tô até vendo. Deu velha. Deu velha já. Ah, gente. Não. Eu vou ganhar isso aqui. Pera, ele vai começar. Vou botar o meu aqui. Ok. Aqui. Ah, não. Não, 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 não. Calma, pera. Eu vou ganhar. Ganhei uma. Ah, gente. Tá achando o quê? Que eu não sou boa no jogo da velha? Deixa eu ver. Vou colocar aqui no canto. Gente, ele é bom, hein? Ele é bom. Agora, aqui, pra ele não fazer, né? Ganhei. Ganhei dois pontos, gente. Tem quanta partida ainda? Acho que tem quatro. Tá, vou colocar aqui. Gente, vou colocar aqui no meio. Ele vai colocar aqui, provavelmente. Aí eu vou colocar aqui. E agora... Ah, gente. Essa é a estratégia. Porque daí a pessoa se confunde. Entendeu? Eu vou colocar aqui. Tá, agora eu coloco aqui no meio. Ele vai colocar ali, provavelmente. E daí eu tenho que colocar no outro canto. Aqui. Agora, vamos ver se ele vai estar esperto. Ele não está esperto de novo. Gente, como vencer sem parar? Tá, vamos ver se ele não vai colocar no meio. Aqui. Aqui. Ó, gente. Vamos ver. Ele... Gente, eu sou profissional. Eu estou ganhando no menino todas as vezes. E ele não está reparando. Está muito engraçado. Oxi. O que é isso, gente? Que é a buzesse colocando o negócio por cima do meu. O que? Achei meio justiça. Se vocês fizeram aqui comigo. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Enfim, gente. Cansei de jogar jogo da velha. Vamos lá stalkear mais uma pessoa. Próxima inscrita ou inscrito é a Manu ou o Davi. Eu acho que pode ser uma conta compartilhada. Não sei, gente. Mas eu achei muito engraçada a skin. Aí eu vi aqui stalkear. Olha, está aqui a pessoa em vários grupos, né? Primeiro jogo que ele ou ela jogou foi meninos versus meninas. E, gente, tem um que me chama muito a atenção aqui, uma bad, um emblema. Que é esse aqui da Ariana Grande, gente. E eu vi aqui que tem um mundo da Ariana Grande. Então vamos entrar que eu quero ver já o mundo da Ariana Grande, gente. Assim, fiquei curiosa. Olha só, gente. Estou aqui. Nossa, do nada apareceu um monte de Ariana Grande. Misericórdia. Tem tudo que é tipo de Ariana em tudo que é lugar. Você está entrando no mundo de Ariana Grande. Ai, vamos entrar. O Jaki vai gostar desse jogo aqui, gente. Nossa, é tudo meio roxo. Me lembra aquela música dela, Seven Rings, gente? Que é toda essa estética. Oh, tem roupas. Se for de graça, se for de graça, eu quero. Ah, são roupas dos MVs, eu acho, gente. Não consigo colocar a parte de baixo? Ai, consegui. Olha, esse aqui é de Positions, que é um álbum dela, para quem não sabe. Oh, vamos ver. Tem vários cabelos. Eu quero virar a Ariana Grande, gente, claro. Cadê? Eu não consigo tirar o meu cabelo. Eu quero tirar o meu cabelo. Aê, eu consegui. Não sei qual desses, gente, que eu coloco. Se eu faço um da cor da minha skin. Ai, esse aqui eu achei bonito, gente. Ó. Gente, ele ficou um pouco bugado, mas achei chique, achei chique. Meu Deus, gente, tem umas maquiagens aqui. O que é isso? Misericórdia, eu acho que eu estou linda e maravilhosa. Vocês não acham, gente? Eu acho. Não achei essa aqui feia, não, gente. Eu vou ficar com essa aqui. Será que tem aqui em cima, gente, que eu quero ver? Tem saltos. Mentira, eu quero esse. Foi, mas está invisível. Ah. Ah, que esses aqui você não tem que pagar. Não, eu não estou afim de pagar, não. Já gostei da minha Ariana assim mesmo. Gente, eu estou igual a Zee Ariana. O que vocês acham? Gente, é tudo com o nome da Ariana. Meu Deus do céu, aqui, ó. Tem o grande café. Meu Deus. Daí aqui tem os drinks da Ariana. Será que tem? Dá para comprar? Ah, eu consigo pegar sim aqui, ó, gente. Nossa, está muito chique. Tem uns prédios aqui também. Eu consigo entrar? Não, acho que não. Gente, enfim, a cidade da Ariana. Achei muito chique. Vamos lá, está o que é mais um inscrito. Achei mais uma cria de ET2. Gente, mais um ET2 falsificado. Na verdade, essa aqui é a Sassá. Gente, a skin dela é tipo a versão feminina do ET2. Eu achei muito incrível. Vamos ver aqui. Nome Sofia. Gente, ela tem 59 amigos. E tem vários jogos aqui. O primeiro favorito dela é o Broke Heaven. E, gente, ela está no meu grupo do Roblox. Muito obrigada. Gente, tem um grupo que ela está aqui que eu achei meio estranho. Meninas malocas. O que é isso? Acho que é um grupo de roupinhas, né, gente? É, um grupo de roupinhas. Meninas malocas. E é isso, gente. E eu vi aqui que ela jogou um jogo que deu uns emblemas muito fofinhos, gente. Olha só esse tanto de emblema aqui que ela tem fofinho. Ah, eu fiquei curiosa. Dei esse Kawaii Obdress Up. Então vamos entrar lá. Gente, que jogo bonitinho. É um lobby mesmo. Olha, tem um boneco de gengibre, um pirulito. Meu Deus, aqui, ó. Tem várias maquiagens. Eu acho que a Julia Money Girl já gravou esse jogo aqui, gente. Pelo que eu estou me lembrando. Mas olha só, tanto de coisinha fofinha. Ah, gente, que jogo mais fofo. Gente, aqui temos um salão. Ah, eu acho que a gente pode se vestir aqui, né, se eu não me engano. Olha, aqui dá pra colocar um negócio de spa, né, um roupão. Gente, eu posso colocar essa máscara facial? Ah, coloquei. Aí estou fazendo skincare, gente. E é isso, dá pra vir aqui no spa. Ficar com os pés de molho, dá pra disparar a cor que eu fiz. Mas vamos continuando. Tem que escolher a porta certa? Gente, eu morri. Eu acho que eu escolhi errada. Ah, morri de novo. Meu Deus. Agora foi, agora foi. E agora? É o do meio? Será? É, eu caí de novo. Ai, que odiodei quando eu estou no Roblox. E daí tem um negócio de adivinhar. E eu sempre vou, tipo, na última opção, que é a certa, né? Gente, quer ver que eu errei? Ah, não acertei que eu abri. Vai querer uns cookies? É, eu acho que eu caí. Gente, vamos lá stalkear o próximo inscrito, que eu quero stalkear mais gente. E se você ainda não deixou, deixa o seu... Seu like, hein? Próxima inscrita que eu separei aqui é... I-C-G-U-G-U-G-U-G. Gente, eu não sei o nome. Mas enfim, gente, vamos stalkear o perfil dela. Na verdade, eu já dei uma stalkeada. Elas têm um jogo favorito. E elas têm um grupo que é os fãs da Jubes. E, gente, eu vi essa badge aqui, gente, desse gato. Olha só. Aí, tem aqui escrito como o meu jogo pegou 20 mil visitas. Muito obrigada. Aí eu fui ver o nome do jogo, gente. O nome do jogo é Hospício. Tem 65 pessoas. Daí tem uma história que... Gente, eu não sei. Eu vou entrar pra ver o que tem, mas eu tô com um pouco de medo. Eu acho que não é de terror, né? Gente, cheguei no Hospício. Tô com uma roupa branca aqui. Capítulo 1. O Hospício. Não é o Caps. Vou entrar com essa menina aqui no Hospício pra ver o que vai acontecer. Ok. Gente, a menina tá caída. A minha dupla. O que é isso, gente? Eu tô aqui num quarto branco. É isso, gente. Tô no BBB, no quarto branco. A porta de ventilação do canto está aberta. Eu poderia subir lá. Mas e a escada? Não temos uma escada. Não temos um código pra abrir essa porta. E essa luz tá piscando pra me ajudar, gente. Agora, o que eu faço? Ai, meu Deus. E agora, menina? Você pode subir lá, moça. Sobe. Ai, gente. Eu não sei se eu uso a minha cabeça, sabe? E aí, será que ela vai conseguir? O jogo tá meio lagado. Se não, vai ela lá. Vai lá. Eu vou tentar subir na cabeça da menina, gente. Vamos ver. Gente, ela conseguiu sozinha? O que você fez, menina? Oh, meu... Ah, que tem uma senha. 8,16. 8,16. Calma. Eu vou voltar lá e vou tentar abrir a porta, gente. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas... Ah, pera, pera. Eu tenho que limpar. 8,16. É isso? Não. Oh, pera, pera, pera. 0,8,16. Aqui? Gente, não foi. Eu vou ser mesmo. Ai, não é escrita. Oi. Eu vou mandar um oi pra ela. Gente, do nada achei uma escrita. Meu Deus do céu. Gente, eu não entendi foi nada desse jogo. Não entendi nada. Mas vamos lá stalkear mais uma pessoa. Vamos stalkear... Stalkear. Stalkear a Gabi Flor. Gente, ela tem um gato na cabeça dela. E é isso. A descrição dela está escrito veia ou veia. Estou em dúvida. Gente, aqui o perfil dela é toda dark. Um negócio meio assim, sabe? E eu vi o último emblema dela, gente. Já me chamou atenção. E eu acho que é desse jogo aqui de encontro e memes. Então eu quero entrar pra ver o que é isso. Enfim, gente. Tô aqui no jogo. Olha só. Tem o window ali. Aqui o gato Smurf. Meu Deus. Acho que basicamente o jogo é você ficar achando memes aqui pro mapa. Aqui tem mais um aqui dentro. Eu acho que esses aqui são fáceis, né? Provavelmente deve ter memes mais difíceis. Esse cachorro é um meme? Olha, passada, gente. Fui tão transportado. Achei o bem. Achei o bem, gente. Peguei aqui mais um meme. Vamos ver se eu acho uns 10 memes aqui, gente. Eu acho que é fácil, hein? Achei o Shrek. Ok, peguei um Shrek estranho aqui. Todo bizarro. Tem um cara aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peguei, Tyler, o criador. Ok, tem um outro bicho aqui que eu não faço ideia que meme seja isso. Gente, se vocês conhecerem, comentem aí. Tem um Among Us aqui. Ah, acho que é pra se transformar. Não quero não. Ah, aqui. Peguei um meme do Among Us. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui de voar. Será que eu consigo entrar? Pera aí. Quero voar. Ai, ok. Eu morri, mas eu peguei um tal de... Ah, eu peguei dois memes. Ok. Aqui, ó, gente. Nossa, mas deve ter muito meme esse jogo. Nenhum Tix. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Você vai estar com o tipo anda quando for comprar Robux ou prêmios. E se vocês querem que eu faça parte 2 e stalkeando meus fãs aqui no Roblox, é só comentar. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.